Eu já vou direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência. A gente conua com as ocorrências das últimas 24 horas no plantão policial aqui em Três Lagoas. Agora vamos destacar aqui do trabalho da Polícia Federal, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra o crime de moeda falsa aqui em Três Lagoas. Isso aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. A investigação teve início quando uma pessoa, o Israel, adquiriu aí em um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas sapatos com notas falsas, desculpa, viu? Toda essa ação foi filmada, foi analisada, foi periciada e confirmou sim de imediato se tratar de moeda falsificada aqui em Três Lagoas. Durante a execução aí de um dos mandados de busca e apreensão, foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente, realizada então a prisão em flagrante aí da pessoa, viu? As investigações ainda continuam, continuam em andamento a fim de identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso aqui em Três Lagoas. Portanto, esse esquema, essa apreensão contra o crime de moeda falsa que aconteceu aqui em Três Lagoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí